Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Oferecimento NK Editora. Alô meu irmão, alô meu irmão, já chegou J.R. Vaga. Cheguei há muito tempo, cheguei cedo hoje, alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nesta segunda-feira, dia oito de abril de dois mil e treze, que a bênção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail, debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Twitter, arroba pastor J.R. Vargas. Facebook, rádio noventa e três FM, site, WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. É a participação de todo mundo com a gente aqui, agora você concorre ao CD, liberta-me da Fernanda Brum, liberta-me da Fernanda Brum pra você hoje, tem também quando Deus decide de Marcelo Dias e Fabiana, Marcelo Dias e Fabiana, quando Deus decide, liberta-me da Fernanda Brum, ligue dois quatro meia um zero zero noventa e três, pra turma que já tá no no Twitter aqui comigo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, a minha querida Alcina Vilar, Anderson Cardoso, Sandro Coutinho, Pablo Anderson, a Débora Paula, a Jéssica Campos, Amanda Fernandes, Eduardo e Silvana, o o presbítero Marcelo Tobias, a Neide Lopes, Carol Elias, Rebeca Vargas, Tatiana Guimarães e a minha queridíssima companheira de trabalho, a essa que é extraordinária, fantástica, a Márcia Cartier, a Tatiana Guimarães, o Augusto Lucena, a minha querida Linda Matos, muito obrigado, Isaac de Exua, boa, Deus abençoe essa turma maravilhosa que já está comigo aqui no meu Twitter, arroba pastor J.R. Vargas no Face, tá bombando o Face hoje, hein? Que que é isso, minha gente? Aliás, Marcela Barros, sobre o Face, dá informação pros nossos ouvintes aí, vai ser bom demais ter essa informação, você trazendo essa claríssima informação pros nossos ouvintes, bom dia, né? Como vai? Bom dia, tudo tranquilo? Sensacional, né? Então tá bom. Então tá bom. Tá, né? Bom dia aí aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores também, hoje a gente tá lançando aí oficialmente a página do J.R. Vargas no Facebook, portanto, joga lá J.R. Vargas, cê vai curtir a página dele, a página oficial dele, cê vai acompanhar ele de pertinho aí, as ministrações dele, ele tá abençoando a nossa vida, né? Amém, 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 tem página que é oficial, essa é oficial. Eu já achei, já achei que não, essa é oficial. Essa é oficial. Muito bem, então como é que a pessoa vai descobrir qual é o oficial? Tá lá assim, ó, J.R. Vargas e como descrição. Ah. Tá com o outro que vai fazer o fake lá, pode fazer igualzinho, pode não? Mas aí vai ficar difícil. Ah. Não acompanha a gente, acompanha a gente, é essa, J.R. Vargas, o que eu posso fazer? É oficial. J.R. Vargas é oficial. Então tá certo, então cê vai participar, como é que é o endereço? Como é que é o endereço? Vamos lá, para com isso, fala, fala direito aí, qual é o endereço? J.R. Vargas. J.R. Vargas, só isso, J.R. Vargas. Vai lá e curte. Não é pastor, não? É J.R. Vargas só, direto. É porque aqui você é o J.R. Não, tá certo, não, tô só perguntando, gente, pelo amor de Deus. Sensacional, Marcela Bastos. De domingo a sexta, às onze da manhã. Debate noventa e três. Na noventa e três FM. Na noventa e três FM. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas. Na noventa e três FM. Ah, J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, é assustador ver mulheres bem sucedidas e homens que vivem a sombra delas. Na minha igreja. Isso acontece com quase todos os casais e os jovens estão indo pelo mesmo caminho. Moças que estudam, trabalham e rapazes que estão esperando alguma coisa cair do céu. Por isso estou sozinha e tenho muitas dúvidas. Me envolver com rapaz sem perspectiva de vida seria o mesmo que me envolver em julgo desigual? Como a mulher deve se comportar quando ela é a provedora da casa? Que que cê acha, hein? Qual a sua opinião sobre este assunto é o que eu quero saber no nosso debate noventa e três de hoje com a sua participação, ouvinte amado. Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. Com a gente no programa de hoje o pastor Felipe Raiderich. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Você destacou a frase na minha igreja e isso acontece com quase todos os casais. É isso mesmo, Felipe? Bom dia, J.R., bom dia aos queridos da mesa, você que nos ouve em casa, uma boa segunda-feira pra todos nós. Engraçado, J.R., que a a minha pergunta inicial seria qual é a percepção dela? Porque é muito difícil acreditar uma igreja onde todos os casais, as mulheres dominam sobre os maridos. Talvez seja a percepção dela de como ela enxerga os casais. E também seria interessante a gente começar a separar o que é liderança e o que é autoridade. Muitas mulheres têm uma liderança nata. Elas acabam aparecendo ou fazendo mais ou gesticulando ou interpretando ou vivendo de uma forma mais ativa em algum momento do que os seus maridos. Isso não significa que eles estejam às sombras dela. Isso não significa que dentro do lar, o fato dela ser mais comunicativa e o homem mais introvertido, ela mande no marido ou ele seja simplesmente à sombra. O fato de algumas mulheres sobressaírem, dependendo do emprego, do cargo ou até mesmo do que elas ganham aos seus maridos, não significa que elas mandem neles e os seus maridos estejam às suas sombras. Significa apenas que elas têm uma liderança mais aparente, uma liderança que se comunica mais. Então é importante a gente começar a separar liderança de autoridade. Ô Jairo Sebastião, o cara tá pronto aí? Tá preparado? Pastora Mônica tá preparada? Hein? Não preparada não? Não, mas tá tudo bem. Hein? Vamos pra frente, né? O Jairo, bom dia, meu irmão, bem-vindo. Tranquilo? Tranquilo, bom dia. Esse negócio da sombra aqui, hein, Jairo, o que que você acha, meu amigo? Olha só, eu acho que de repente, quem sabe esse rapaz, ele tenha lido na Bíblia que o homem é a cabeça da casa, o cabeça e resolveu só pensar enquanto o enquanto o membro trabalha, os membros trabalham. Não, porque a cabeça ela pensa, então ele colocou esse lado, ele de repente ele ele como cabeça da casa, ele resolveu pensar bastante. Hum. Enquanto o membro trabalha. Hum. É isso aí que ele tá imaginando. Muito bem. Sim. Pastor Sebastião Carlos, o senhor concorda com o que disse o Jairo ou não? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Também tem membro, né? É um assunto muito bonito, muito gostoso, mas bom dia, Tio Terri. Bom dia, né, pastor? Prazer em revê-lo, hein? Hein? Sou brabo não, tá bem? Não, o senhor tá ruim, o senhor melhorou demais, o senhor na primeira vez que o senhor veio aqui, o senhor na primeira vez que o senhor veio aqui, o senhor chegou aqui, o senhor tava com cara de bravo, o senhor tava com aparência assim de bravo. Agora, hoje, um mês depois, nós já temos um amigo de infância. Já, durante o debate, o negócio já ficou bom. Ah, foi a aparência de repente assim. É, subi a escada, a primeira vez que o senhor tava vindo aqui, não receberam o senhor bem, não foi isso? Não ofereceram água, ofereceram o almoço, ofereceram o almoço? Ofereceram o que? O que o que o senhor quer? É mesmo, é? O senhor tacou moral, porque pro Felipe não ofereceu não, ofereceram o Felipe? Almoço? Nada, não teve almoço, o Jairo já almoçou aí alguma vez, Jairo? Não, não. Não, nem cantando, nem falando, olha bem. A pastora Mônica, eu vou falar nada, eu vou perguntar nada, que é pra não ficar assim chato. Pô, não, pastor Sebastião. E aí, o que o senhor achou sobre esse assunto? Deus abençoe em nome de Jesus, Deus abençoe a família Oliveira, Deus abençoe os ouvintes, os debatedores da mesa, e esse assunto é muito gostoso, muito atual, aliás, todos os assuntos que vêm aqui do debate são atuais, né? Mas esse é importante, e comigo ficou essa parte, né? Por isso, tô sozinha, tenho muitas dúvidas, por que dúvida, minha filha? Por quê? Por que dúvida? Por quê? Tenha visão espiritual, por favor, você vai olhar, tem um pouco de psicologia, ore, peça a Deus, estude o comportamento desse tipo de rapaz, por aí, por favor, que você vê, observe o rapaz, o homem, né? A família dele, os costumes, as manias, né? O seu passado, o seu presente, como ele tem vivido, você é sábia, Deus tem te dado sabedoria, então faça um teste também, veja qual é a dele, e a questão do julgo desigual, que você acha que vai buscar lá fora, em vez de pegar na igreja, hoje dentro da igreja, tem muitas pessoas que são julgo desigual, dentro da igreja. É mesmo? Tem, meu irmão, tem uma porção de lobinho lá, por favor, cuidado com esse lobinho, entendeu? Jesus, quer dizer que tem lobinho. É, você acha que o julgo desigual tá só lá fora? Ah. Não, dentro da igreja tem julgo desigual também, esse daí. Ah. Então, busca aconselhamento, entendeu? Com pessoas certas, sábia, não vá atrás de certos profetas, entendeu? E Deus vai te orientar e você não vai ter dúvida, e você não vai ficar sozinha, você vai ser honrada, que Deus tem bênção pra você, em nome de Jesus. Pastora Mônica, a nossa menina da mesa de hoje, olha, o pastor disse que nem tem igreja aí, que tem lobinho. Será que tem lobinha também? Tem, tem de tudo. É mesmo? Tem lobinha, lobão, lobona, tem tudo. Lobão? Lobão está entre nós, então? Está entre nós também. Olha aí, lobão, hein, quem diria, hein? Lobão, Ronaldo. Tem juco, tem tudo desigual, tem tudo isso aí mesmo. Ah. Mas vamos lá. É? Não. Não, está, acabou? Não. Então, hora certa, vou dar hora certa, então, peraí, eu vou chamar a Marcela com a pesquisa de hoje, peraí. A estilosa. Marcela. 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 Pesquisa noventa e três. É, a pesquisa é a seguinte, você conhece algum homem que vive a sombra do trabalho da esposa? Tantinho assustador, viu? É. Noventa e cinco por cento dos nossos ouvintes afirmam que conhece um homem que fica só na sombra e a loucura. Que que você, assim, definiria, Marcela, como a sombra da mulher? A sombra da mulher? Mulher trabalha, ainda tem que fazer sombra pro indivíduo ficar lá descansando, entendeu? Além de trabalhar, ela tem que fazer a sombra, o cara fica lá, entendeu? Não, não entendi, o cara fica lá, cê tá no rádio, o cara fica lá, lá quer dizer o quê? Na sombra da mulher sem fazer nada. Aham. Mulher trabalha. Então. E não usufrui da sombra dela, porque nem a dele ele consegue fazer. Que queima, tô, tô sentindo você muito ácida, Marcela, você em geral não é assim, você, cê tá muito ácida, você, então, velho, deixa eu ver se eu entendi. A a mulher trabalha. Cria a própria sombra dela. Cria a sombra dela no sentido de. Trabalho. Trabalho, dinheiro, recursos, hum hum. E o camarada desfruta. Desfruta. Mas não seria assim inconveniente, inadequado que ela fizesse tudo isso e ninguém desfrutasse? Alguém tem que desfrutar. Que não seja ela, que seja ele então, né? Não, se ela não pode, cê tá falando, você acabou de falar que ela não pode, que ela trabalha muito. É. Cê vai ver, cê vai receber um e-mail ali de um indivíduo, além de não trabalhar fora, nem em casa ajuda a moça. Nem em casa ajuda. Olha aí, minha gente, tô vendo aí que o negócio hoje tá, não tá fácil não. Eu tentando achar uma, uma ajuda aqui, um açaí, tem, não tem jeito não. Então tá bom. Quero agradecer o seu carinho, Marcela, e a sua participação com a gente no nosso debate noventa e três de hoje. agora minha gente, onze horas e vinte minutos, não perca a hora em onze e vinte. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Twitter arroba pastor J R Vargas. Facebook Rádio noventa e três FM site. W W W ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Debate noventa e três. É, minha gente, a pesquisa tá quente, quero saber a sua opinião sobre esse assunto, a sua participação com a gente no nosso debate noventa e três de hoje, aqui o e-mail da nossa ouvinte dizendo o seguinte, que os jovens estão indo pelo mesmo caminho, as moças estão estudando, trabalhando, e os rapazes estão esperando cair do céu. Jair, foi você que destacou. Que que será que significa esperando cair do céu, hein Jairo? Ah, os rapazes hoje em dia estão esperando uma princesa encantada, né? Antigamente é, as jovens esperavam príncipe encantado, agora os rapazes esperam aquela moleque vem no cavalo branco, dando tudo pra ele inverteu assim o jogo? É, o camarada acha que ele, sei lá, ah, eu acho que tá acontecendo isso, é engraçado acontecer isso só na na igreja toda acontecer isso, a maioria dos casais serem assim, né? Porque quando eu acho uma maior dificuldade que tem, é pra mulher, é, aceitar ordem do do esposo que não faz nada, que não trabalha, que fica só em casa esperando que ela faça alguma coisa. Eu acho difícil, acho, não acho impossível, tem esposas realmente que trabalham e realmente aceitam ordens do esposo ou ou colocam ele como cabeça da casa, mas é difícil, eu acho que a mulher quando ela é independente, ela já muda um pouquinho o tom dela, já muda um pouquinho o jeito de ser, não, tô falando, a pastora já me olhou assim, por cima do óculos já, é, não tô falando assim, cê vê que o negócio é quente, sentiu, né? Vai fala, desagrada pra ver, já olhou por cima do óculos, desagrada pra ver, desagrada. Tem, 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 tem exceções, claro, mas a mulher quando ela, ela, ela é independente, quando ela, ela realmente, ela trabalha, não precisa de um homem pra, pra, pra suprir as necessidades, as, as, pagar as contas dela, ela já é diferente, ela já é uma mulher que cê olha pra essa mulher independente, que ela já começa, ela já fala, a forma de falar, então ela já é um jeito mais autoritário, então, exatamente, eu acho que por causa disso é um pouco difícil. Entendi. Uma mulher como essa, eu vendo marido em casa, agora a tendência aqui, pelo, pelo destaque que você fez, pela tendência aqui, é que isso se prolongue, porque se as meninas estudam, trabalham e os rapazes tão esperando cair do, do céu e, e segundo você entende, os rapazes tão esperando cair do céu, uma garota. É. Entendeu? Quer dizer, eu até achei que fosse um trabalho, ou dinheiro, um tesouro, é não, pastora Mônica? Eu pensei nisso também, né? É? Olha só, JTR, aqui tá tudo muito assim, generalizado, ela, ela viu as coisas assim, numa visão muito holística. Eu não tô vendo, eu não vejo. Calma, pastora. No geral, tô calma, Jair. Você ainda não me viu nervosa, Jair. Meu Deus. Eu acho que foi um desafio, hein? Fica tranquilo. Eu acho que chamou, hein? Não, o olhar já foi, né? Tchan, tchan, tchan. Por cima do óculos, é que olhar de cima do óculos. Não, mas é assim, as coisas estão muito diferentes. Nos últimos tempos, as mulheres têm, assim, assumido uma posição social bem diferente de antigamente. Evoluído muito. E isso, é, já deixa, assim, meio que o homem, assim, é, é, numa posição, numa postura difícil. De, como o Jair falou. Mas eles se acomodaram, pastor. De se impor, vou chegar aí, pastor. Olha aí. De se impor. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se demole, a gente toma conta mesmo. Ué, é? Mulher, sim. Aí. Eu não vou falar pra você, pastor, o que eu vi agora, tá certo? Só ficar aqui entre eu e a pessoa que fez o sinal. Eu tô de costas. É, pode ficar tranquilo, mas depois na câmera. Mas e sim, pastora, conta, conta aí. Se bobear, a mulher assume mesmo. Nós, mulheres hoje, a gente tá, assim, numa mentalidade de contribuir, de ajudar. Hum. Quem trabalha fora, a mulher que trabalha fora, ajuda também. Agora, a dona de casa, dificilmente é só dona de casa, Jardim. É, é. Sempre tem uma coisinha que vende, é uma bijuteria que vende, é uma roupa, é um doce, é um é um picolé, sempre, sempre ajuda. Então, a mulher tá muito, assim, atirada, tá muito ativa nesse ponto. Agora, a forma que a ouvinte colocou aqui, eu não concordo. Hum. Quando ela diz que os jovens estão indo pelo mesmo caminho, moças que estudam, trabalham e rapazes que estão esperando cair do céu. Eu não tenho visto isso, assim, de uma forma, é, é, tão, é, gritante. Eu tenho visto as meninas fazendo faculdade, os meninos também. Eu tenho visto as moças trabalhando e os rapazes também. Eu tenho visto isso dos dois. Eu vou até, eu vou até solicitar a a nossa equipe tá à toa hoje aqui, o pessoal tá tá muito devagar, tá tá aqui só com pra vocês vir, passa pra dar conversa, querendo rir aqui, dando opinião no debate e tal, fazer a seguinte pesquisa, o número de formandos, pra ver assim, em termos de gênero, que eu acho que talvez nos ajude, que a impressão que eu tenho é que a maioria, embora a maioria da população seja. São mulheres. Mulher, né? De fato, a gente pode até considerar isso aí também, a gente pode trazer essa essa pesquisa, que coisa de três minutos, a Marcela resolve esse assunto pra nós aqui. Fala, Felipe. O interessante é que, assim, o padrão bíblico original é, é diferente, o homem, ele tem uma força maior, a mulher, ela é tratada como um sexo frágil e tudo mais. Com a evolução, o passar do tempo, o movimento feminista tentou trazer um sentido de igualdade na sociedade, né? Antigamente, há uns vinte anos atrás, a mulher tentava trazer um sentido de igualdade, até trabalhando, tendo aquela, ela aparecia na mídia de terninho, pra mostrar o seu intelectual, eu trabalho, eu tenho força, eu tenho poder. Hoje, o movimento feminista tá indo até pro outro lado, as mulheres tão aparecendo cada vez mais de biquíni, porque ela tá dizendo, nós já temos o poder, agora nós temos o poder de sedução também, pra poder mandar no marido. E, e aí as pessoas falam assim, não, quando você vai, ah, mas eu acredito que a mulher é o sexo frágil. Não, você é um bitolado, porque você é um religioso. Enquanto quando nós voltamos pra Bíblia e voltamos pra história do cristianismo, o cristianismo das religiões que existem no mundo, é a religião que mais deu voz e vez a mulher. Verdade. Ao contrário de todas as outras. Então, o cristianismo, ele não é um movimento machista. Ele é um movimento libertador. Agora, quando nós vemos hoje em dia, o fato de ter mais mulher no mundo... E o próprio Jesus quebrou esse jogo, né? Quebrou. Não, desde o Velho Testamento, quando nós tivemos uma juíza, profetiza. Mas, eh, quando nós vemos hoje em dia, o fato de ter mais mulher, realmente você acaba vendo mais mulher na escola, vendo mais mulher trabalhando. E os homens, infelizmente, isso é uma verdade, eles tendem a se acomodar. Eu sou obrigada a concordar. O homem tende a se acomodar. Não é característico de todos, mas alguns acabam achando mais fácil. Se a minha mulher é boa nisso, então deixa ela fazer. E esse deixa ela fazer, acaba se acomodando, se acomodando e se acomodando e o negócio acaba descambando. É mesmo? Deus perde, inclusive, o padrão bíblico. Mas é nisso aí que eu estou falando e nós mulheres fazemos mesmo. Só que vai chegar lá na frente, J.R., que a gente vai começar a sentir falta da proteção. Hum. De ser cuidado. Exatamente. Entende? Eu ia chegar nesse ponto. O fato da mulher foi mandado. Porque por mais que a mulher, por mais que a mulher seja assim. É. Segurança. Por mais que a mulher seja independente, por mais que ela tenha posição, postura, mas ela quer um homem que proteja. Você está se casando por isso, não quer dizer que tem um homem. É. Tem um versículo bíblico, está no livro de Isaías, muito interessante, que nos últimos dias, sete mulheres dará a mão a um só homem. Olha aí. Me procure aí, por favor, ouvinte, e me ligue para cá e me diga onde está escrito esse capítulo e versículo. Vai ganhar um disco. Dará a mão a sete homens. Dizendo, eu quero apenas o seu nome. Eu comerei, vestirei, me manterei do meu próprio trabalho, mas eu quero só que você diga que você é meu marido. Ou seja, a Bíblia caminha, o mundo caminha para cumprir a Bíblia, né? Pronto. O mundo caminha para cumprir a Bíblia. Tem para onde correr, né? Não tem, não tem. Mas eu eu vejo, principalmente nós como igreja, nós devemos alertar os nossos homens. Desde sempre, você tem as sociedades femininas dentro da igreja, seja na Presbyteriana, na Batista, na Assembleia, em Movimento Dorcas, Rute, seja o nome que dá, sempre muito ativo. Você quer fazer alguma coisa na igreja? Chama as mulheres. As mulheres fazem tudo. Elas vão para a cozinha, elas limpam, elas organizam, chamam para ele, tal, fazem tudo. E o movimento dos homens sempre foi muito parado, sempre foi quase nada. Ciclo de oração é feminino. É sempre feminino. Reunião de oração é sempre mulher. É. Hoje em dia... São três, não dá para fazer círculo, né? Os homens, dá três. Triângulo de oração. É aí, no máximo. Hoje em dia, eu louvo a Deus quando eu vejo algumas manifestações na igreja. Louvo a Deus pelo... Manifestações na igreja, você tem que explicar bem o que é isso aí, porque manifestações em geral é outra coisa. Outra coisa, né? Mas alguns movimentos sendo criados, aleluia, de homens se levantando e falando, não, nós estamos tendo que retornar, trazer à tona, voltar, fazer ressurgir, gerar novamente, avivar o nosso papel como homem, como protetor, como mantenedor, como cuidador, como cabeça, no sentido provedor de cuidar. Exato. E aí, você tem algumas igrejas, homens de honra, homens de bravura, homens de coragem, surgindo justamente para restaurar isso. Talvez lá atrás que tenha começado isso, porque realmente nós vemos que os jovens, homens, começam a trabalhar mais cedo. Quando dá uns 17, 18 anos, às vezes o quartel não consegue ir para o quartel, o pai fala, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Aí ele entra por esse caminho e às vezes esquece o estudo. Já a mulher, não, a mulher já é um pouco mais protegida, a mulher, o pai não exige que ela trabalhe desde cedo. Eu tô achando o seu comentário bem preconceituoso. Eu não ia falar nada não, eu não quero botar pilha não, viu? Mas eu tô achando isso, hoje em dia é um negócio diferente. Olha aqui o que diz a Bíblia, aí é quatro versículos, entendeu? E sete mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, de um homem não. Esse óculos aí é o óculos. Dizendo, nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos do que é nosso. Então somente queremos ser chamado pelo teu nome. Olha aí. Tira o nosso opróbio. Olha aí. Fala que o homem ia pegar um homem. Sete homens. Isaías, Isaías, qual o endereço aí? Tem mulheres que nem se querem mais. Pera aí, eu pego o endereço isso aqui do Isaías, espera aí. Isaías quatro. É, é o óculos, é o óculos. É o óculos. É, eu tô vendo a sua dificuldade. Tô acostumado com o IPD, tô acostumado com o meu, né? É, era bem ter isso aí. Esse aí tá bonito, tá bem arrumado, que que é esse, hein? Esse anel aí sensacional. Por não. Para o fundo, nós mulheres queremos sim trabalhar, queremos sim ajudar, queremos suprir algumas necessidades, mas não queremos deixar de ser mulher. Nós não queremos deixar de ser mulher Eu estou falando como mulher de Deus Uma mulher que tem compromisso com Deus Que tem filhas, que tem neto Que ajuda na liderança de uma igreja Eu não abriria mão do meu papel de ser mulher De ser cuidada, de ser protegida De ter alguém para trazer lá por mim Mas eu trabalho fora também Mas isso aí também já é a presença do Espírito Santo Transformando o seu temperamento Porque diante de uma sociedade Que tenta impor a independência completa Da mulher ao homem E aí quando você vai para o sentido bíblico Você vê que o homem foi criado por Deus E a mulher criada do homem Deus com uma matéria-prima gerou duas pessoas Então tudo que o homem faz é 50% Ele precisa dos outros 50% dele Para ter a plenitude de Deus Então quando você hoje fala assim Ah, eu sou independente, eu trabalho, eu faço Eu estou aqui, não sei o que Mas eu quero ser cuidado Eu quero ser cuidado Já é o temperamento sendo transformado pelo Espírito Santo Olha minha gente Porque a sociedade diz o contrário As mulheres, a pesquisa já veio As mulheres já são maioria Em 62 das 122 carreiras de nível superior Pesquisadas pelo IBGE Então aí as meninas já estão aí no comando Na 93FM J.R. Vaz E o debate 93 Agora são 11 horas e 33 minutos 11 e 33 no Rio Olá pessoal do debate Eu sou o homem de ferro E eu tenho falado sempre para o Jarvis Jarvis, prepare a armadura Nós vamos sair agora Mas me coloque ligado na 93 93FM Eu não posso perder o debate Vamos No Twitter Aqui no Twitter E o debate 93 Comigo aqui no Twitter o Lucas dizendo Ora independente do sexo cabe a personalidade do indivíduo lutar ou não É que outro ouvinte, esse ouvinte tá bravo hein Tem ouvinte brava, meu Deus do céu J.R. o cunhado do meu marido É um tremendo sem vergonha Ele vive na aba da sogra Olha essa frase da música hein Na aba da minha sogra Aquela jararaca e cobra E da esposa e ninguém fala nada Beijem todos aí O Leandro diz, a Bíblia diz que o homem é o cabeça A função da cabeça é pensar Portanto, trabalhar é para os outros membros Vai apoiar É o Leandro viu gente, é o Leandro É o Leandro A Tatiana dizendo, eu me desdobro Para estar em cinco lugares Estudando a beça Para me tornar independente Eu não vou tolerar nenhum folgadão não Olha Tatiana Tatiana, vai devagarzinho Fala isso, mas fala de outro jeito Fala isso, mas fala de outro jeito Mais suave Aqui de Guaratiba Ouvinte dizendo o que eu vejo aqui É o seguinte, é um homem Que vai levar a mulher no ponto de ônibus de manhã Carregando a gaiola de passarinho E fica na boa vida o dia todo Depois reclama que a cabeça tá coçando Gente, eu tenho dificuldade pra entender determinadas coisas Vocês podem me explicar Vocês são assim Vocês são espertos assim Qual é a questão do passarinho Tem nada a ver né Gaiola do passarinho tem nada a ver O problema é ele ficar à toa em casa Será que ele de repente vai ficar tipo assim De bobeira Fiscal da natureza Fiscal da natureza Cuidando dos passarinhos O mais importante nisso Tudo não é a gaiola Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Vou chegar lá Aí ele fica o dia todo e tal E depois reclama achando que a cabeça tá coçando O que que é isso gente É o que que é isso Não, mas ela disse que vê isso Não é a vida dela não Não, não é a vida dela E eu perguntei o que que a cabeça tá coçando Depende do passarinho É um pombo Pombo dá um negócio De duas doenças Ah Já Se liga já Se liga já É pombo Deixa a gaiola pra lá e te liga Que que é isso Então quer dizer que É isso que eu tô imaginando É isso mesmo É o que Eu acho que o que faz a cabeça coçar É outro bicho Não é passarinho Outro bicho Olha o boi Que isso Mas não justifica gente Não justifica Com a serva de Deus É Pelo amor de Deus Da Tijuca Ouvir dizendo Olha eu sou professor E minha noiva está se formando em medicina Olha aí Ai 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 Deixa eu ter rir lá de ler Que eu ouvinte Eu tô rindo de outra coisa Eu tô imaginando que A gente vem muita coisa na cabeça Eu sei que vai ser impossível Equiparar o meu salário ao dela É professor, médica Mas conforme a área de medicina O negócio não está fácil Igual antigamente não Hoje o negócio está bravo Vai de madrugada Enfim Minha pergunta é como manter um casamento saudável com uma diferença salarial Ele está crendo aqui É professor também Não vai ter grandes aumentos Não vai ter menos um Que vai ter uma diferença de grana aí É uma profissão digna É uma profissão digna É um camarada que é professor Um cara que ensina Vai viver na sombra de ninguém É bonito ser professor Se ele fosse o professor de uma grande faculdade É Mesmo assim Mesmo que o salário Os trabalhos sejam completamente diferentes Ele é um professor Seja um décimo do dela Ou ele trabalhe no ministério dela Ou na empresa dela Ela seja dona da empresa Eu não vejo isso como uma desonra Jamais Ele está trabalhando Ela vai se sentir muito melhor Como profissional Ela vai ter um brilho maior E desenvolver muito mais Se ela for cuidada Independente se ele ganha muito menos do que ela Exatamente O dinheiro nesse momento Se ele tiver em maturidade E ele souber Ele Porque as vezes a dificuldade está nele Em saber administrar o fato de ganhar menos É E não nela Se ele souber administrar nisso Ele pode inclusive Incentivá-la cada vez que ganhar mais Ele como professor Ele pode ter ajudado Ela chegar onde chegou até agora também É Pode ser incentivador Incentivador Um camarada que Trabalho É Agora ele está preocupado com Com a diferença Com a diferença do salário aí Mas eu acho que o foco tem que ser realmente O prover o carinho A segurança O amor A confiança entre eles E isso não vai ser Agora se ele pergunta Até porque ele já Revela uma dificuldade E é preciso que a pessoa envolvida Na situação como essa Ela tenha Sabedoria e equilíbrio Para não se deixar Levar por isso aí Do morro do estado Um querido ouvinte Dizendo o seguinte Olha Perto do meu trabalho Tem dois homens assim Um A esposa da Almoduro Trabalha no salão E ele fica em casa Arrumando a casa E cuidando dos filhos O outro A esposa trabalha Em uma escola E ele fica Passeando de carro E até o café Ele toma na casa do pai Olha Esse Eu como homem Fico bobo de ver Uma situação dessa De Guapimirim Ouvir dizendo Lá em casa É assim Eu ganho mais do que O meu marido Mas ele é quem joga Toda a responsabilidade Da casa E das decisões Em cima de mim Ele chega a dizer Que é o cabeça E porque eu sou o pescoço Tenho que direcionar tudo Diz esta querido ouvinte Tá satisfeita não hein Ela não tá dizendo isso Alegre não hein pastor Olha Tem um provérbio mudando aí Tem um provérbio mudando Que todo mundo conhece Olha aí Casa de taratatá Taratatá Faz moradia E agora? Eu hein Agora eu fiquei Pronto Então vamos ser bem claro Casa de otário Malandro faz moradia Olha aí Olha Você também tem que ter autoridade É Tem autoridade de Deus Vigia Tome posição Vigia Chame ele a responsabilidade Converse com ele Entendeu? Aconselhe Vamos orar junto Vamos aos cultos Vamos procurar Alguém que possa nos aconselhar Tem tanto encontro de casais Aí hoje Nos dias atuais Que nos ensina Então para com isso Você não vai ficar todo dia Na aba da sua esposa Na aba da sua esposa E pensando que vai Entendeu? Que hoje em dia também Senhores E ouvintes Tem muitos homens Como mulheres também Querendo dar o golpe do baú É mesmo Tem homens também Tem mulheres É Meu neto falou assim Para mim Vô Isso aí não é só para homens não É para as mulheres também É só para a mulher Não é para homens também É para os dois Tem Tem Vou procurar aí Ó Deixa eu falar Fala Felipe O interessante que a gente vê no mundo assim Aquele ditado assim Ah o homem é a cabeça Mas a mulher é o pescoço Então quem gira a cabeça é o pescoço Quando a gente vai para a Bíblia A gente vê que Cristo é o cabeça E não adianta a gente querer girar com o pescoço Que não vai adiantar Cabeça é o cabeça É quem direciona É quem cuida Até porque para girar o pescoço Tem que passar pelo cérebro primeiro Então vamos jogar só isso por terra Quando a gente vai para a Bíblia Efésios 5 Que fala sobre a questão da submissão Da mulher e tudo mais A gente tem que entender Que o papel da mulher Como submissa ao marido É um trabalho fácil Se o homem fizer o papel dele Que é difícil O versículo diz o seguinte Maridos amem as suas esposas Como Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou Eu duvido que existe uma mulher Que tenha dificuldade A se submeter a um marido Que está disposto a dar a vida por ela Um tipo de amor desse né Não tem como Ele faz tudo Ele trata bem Ele zela pelo lar Se submeter diante dessa situação É a coisa mais fácil do mundo Ação e reação Ação e reação Terceira lei de Newton E o versículo 21 Que precede a esse texto de Efésios 5 Ele diz o seguinte Antes de falar sobre marido Amar e mulher se submeter Ele disse assim Sujeitai-vos uns aos outros Então o marido também Tem determinado momento Que ele tem que aprender A abaixar a cabeça Para entender que a mulher Tem alguma coisa a dizer Participação dos nossos ouvintes Aqui no meu Twitter A minha primeira Que saquei Rebeca Dizendo J.R. Manda um beijo pra minha mãe Rosaura Vargas Minha tia Rosélia Silva Todo mundo acompanhando a gente aqui Ela traz seguindo opinião Alguns homens hoje em dia Estão muito assim Folgados É por culpa da criação As mães que mimam E eles acham que a esposa Também tem que mimar Daí o cara vira um folgado Mandão E as esposas que se submetem Também são trouxas O que que é isso? Trouxa Como é que é trouxa? Ela é uma trouxa de roupa Aquela trouxa pesada É isso? Ela não tem autoridade É boa É boa Ela tem que ler Provérbio 30 Que fala sobre a mulher virtuosa Qual é a virtude das mulheres? Ela trabalha de ministra Ela compra Ela vende Entendeu? Ela compra campo Para o seu marido Ela planta Ela distribui Ela vende mercadoria Ela acorda cedo Ela trabalha Mas isso está lá No livro de Provérbio 30 Leia mulheres Por favor Vamos ler Mas quem achará? Vamos pro 31 Quem achará? Vamos pro 31 31 31 É pro 31 No 30 ela vai Ela vai Você lê o 30 e depois vai pro 31 Vai achar Agora é o seguinte Aqui no Face A Cecília dizendo Olha infelizmente Tem alguns pedacostais Que dizem que Deus mandou ele sair do emprego Pra fazer a obra Já vi muito isso Aí sobra minha gente Diz aqui a nossa É mesmo é? Deus falou comigo Olha Deus falou comigo Olha um anjo Fala em casa A partir de hoje Eu vou viver pela fé Eu vou agora pra pregar a palavra Eu vou agora fazer o Então procura outra igreja Então procura outra igreja Se vista pela fé Ah meu Deus Dressilva tá aqui Como? Olha a Cecília dizendo Conheço Mas eu creio que Deus prepara tudo assim Ele está terminando a faculdade Depois iremos saber o resultado Diz aqui nosso querido ouvinte Ela tá ligada hein Cecília A Marta dizendo aqui Olha a benção puríssima A Luzibara dizendo Alô meu irmão Alô minha irmã Ela tá dizendo aqui Tá acompanhando a gente Muito obrigado Pedindo pra mandar um alô Pra rede de mulheres da igreja Semendo vidas Aqui a Joyce Souza Também acompanhando a gente Ediene Aldo Silva Margot Ferreira Muita gente opinando aqui Outro ouvinte aqui Eu vejo muitos homens Na barra da saia da mulher Mas a culpa é deles? Claro que não É da mulher que não coloca o homem no lugar De provedor da casa A mulher tem muita responsa Até pra botar o homem no lugar De cabeça Tá pela responsa dela Aqui o Tiago Eudócia Simone Celeste Virgínia Meire Iris Vanessa Esse da cabeça Coçando é demais É Vanessa Eu tô tentando entender até agora O que que é isso Tô fingindo aqui que não entendi J.R. de Santana Elza Machado Lúcia de Souza Iris Souza O Carlos Rocha Dizer se eu conheço Pessoa tua diferença Ela tem um metro oitenta Ele um e sessenta e cinco Gente essa diferença de altura assim Complica não Ela um metro oitenta Ele um e sessenta e cinco Não olha só Vocês arrumam cada assunto hein Não tendo já esses adendos aí Agora sendo mais alta Acho que o negócio já fica um pouco mais complicado né Porque aí o camarada já já Tipo não pode proteger Ela já Que nada Eles se sentem orgulhosos É Mulherão Mulherão É isso é É Eles se sentem Os baixinhos se sentem orgulhosos Ah então pera Deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que o baixinho Quando tá com uma mulher mais alta Ele tá achando que tá arrebentando É arrebentando Eu sou o bambambam Engraçado É o que? É uma coisa chamada macho estima Macho estima Então é Ele Ele tá com mulherão É isso é essa descrição É Olha a pastora aí Ensinando a gente aqui hoje também Ouvinte por e-mail dizendo Será que lutamos tanto pra conseguir Nossos direitos que os homens esqueceram Que os provedores são eles? Outro ouvinte aqui Realmente acredito que as meninas Devem procurar se relacionar com alguém Que tenha perspectiva de vida De futuro Penso que se com conversa Não adianta a mulher tem que colocar um ponto final No relacionamento Como tem mulher brava Certo Olha aí Aqui de Santa Cruz Conheço um pastor que assim Fica na aba da esposa E trabalha muito Muito Pra ele ficar fazendo presença Na frente de outros pastores Mas trabalhar ele não quer Mas nem na igreja Tem É Tem Por aí tem muito Meu Deus do céu Mas muitas mulheres são criticadas Por estarem tomando a liderança na igreja Tem muita gente sendo criticada Tem algumas igrejas que não aceitam ainda Essa postura de uma mulher Tem uma autoridade espiritual Não aceita Existem ainda no pleno século XXI Onde a presidência do Brasil Né É ministrada ali por uma mulher Ainda existe muito preconceito E eu digo isso Não porque ouvi dizer Porque já vivi isso Né E isso tem que ser quebrado Na cabeça das pessoas Quer dizer Entenda bem No bom sentido É no bom sentido Como já foi falado aqui Quando o próprio evangelho Não apresenta isso Não oferece isso Agora um ouvinte de São João Diz o seguinte JR meu esposo Ele era assim Eu fazia as compras do mês E do que faltava E na hora de pagar Ele dizia que não mandou eu Passar cartão nenhum Aí eu sempre dava um jeito de pagar Quando eu cansei Eu não passava mais o cartão Pra mais nada Deixava faltar mesmo Até o gás Eu falava pra ele comprar Aí ele tomou jeito Arrumou o emprego E tomou as responsabilidades da casa Compartilhe o nosso querido ouvinte Pastora Mônica Pra nós encerrarmos aqui O seu destaque Como a mulher deve se comportar Quando ela é a provedora da casa Bem aqui já foi até dito Muitas dicas Muitas formas da gente Tá ajudando aí A prover Ou até mesmo provendo Em algum momento de dificuldade Eu acredito que muitos casais Que estão nos ouvindo Desse momento Já passaram por Situações críticas Financeiras De maridos Ficarem desempregados Com filhos na escola Pagando aluguel Tendo que Suprir tudo E a mulher Sustentou ali Segurou Durante um bom tempo Isso daí É extremamente normal Agora O que não é normal Foge do normal É exatamente isso Da mulher Prover E o marido Ficar aí Vamos voltar lá pra cima Ficar à sombra Mas como a mulher Deve se comportar Querida Seja submissa Como foi falado aqui Seja amada Você precisa Se você for amada Se você for submissa Se você tiver O temperamento Transformado Pelo Espírito Santo Tudo isso daí Vai fluir De forma natural Agora Também Não vale Mulheres queridas Que estão me ouvindo Fazer agora E jogar na cara amanhã Porque tem Muitas Tem isso é? É Tem muito Não mas aí Você não pode falar Porque quem tá pagando Sou eu Quem tá comprando Sou eu O temperamento Da mulher Que eu também Também tenho que falar Desse lado É mesmo Não por eu ser mulher Eu não vou falar disso E existe muita falta De sabedoria É E tem gente aí Querendo rasgar Esse pedacinho da bíblia Onde diz que a mulher Sábia Tem o poder De tanto de edificar Quanto a tola Tem o poder De derrubar De destruir E ali não fala Do marido Do homem Fala de uma forma Específica Da mulher Pede sabedoria Que Deus dá Pra você passar Dessa fase ruim Este assunto Minha gente É sempre um assunto Que mexe com o coração Dos nossos amados ouvintes Cada dia que passa É preciso Reformular a perspectiva Sem Tão pouco Ir contra O que nos ensina A palavra de Deus Papel do homem Papel da mulher Esses papéis Estão claramente descritos Na palavra do nosso Deus e Pai Vale a pena Você repensar Agilizar de uma forma Tão clara O equilíbrio Que deve existir Dentro de casa Que tem como base E fundamento O respeito Respeite seu marido Respeite a sua esposa E aprenda A construir Juntos Com a graça E a bênção De Deus Um lar Muito feliz Você está ligado No debate noventa e três Com J.R. Vargas Pesquisa noventa e três Você conhece aí algum homem Que vive a sombra do trabalho Da esposa Aumentou viu Noventa e seis por cento Dos nossos ouvintes Dizendo que conhecem Muito obrigado aqui Os nossos amados ouvintes Eu mando um abraço Pra querida missionária Wanderly Que ligou pra gente Hoje informando Que hoje é o aniversário Dela Tá me olhando com esse olhar Por quê? Não foi isso não? Nada Ué, tá escrito aqui Não é isso não? Não é aniversário não? É um beijo Missionária Deus te abençoe Ah, um beijo pra ela Essa figura maravilhosa Debatedora Nossa companheira Queridíssima Que completa hoje Mais um ano de vida Cada vez mais jovem A nossa querida missionária É Wanderly Que segundo a informação Da Marcela Bastos Completa hoje Mais um aninho de vida Um beijo Querida missionária Deus abençoe sempre Vamos aos nossos prêmios Nadine Nóbrega De Santa Cruz Telefone três três zero cinco Final zero quatro Leva pra casa aí Participou da pesquisa E leva o CD Liberta-me Da Fernanda Brum Do mesmo jeito Que a Sara Lopes Da Silva De Miguel Couto Ela participou por e-mail Também da pesquisa E tá levando o CD Quando Deus Decide Do Marcelo Dias Da Fabiana E J.R. Mandar um beijo aqui A missionária Mônica E o Diácono Pablo Estão aqui com a gente Eles são de pé a betar Estão assistindo o debate E pediram pra gente Mandar aí um alô Pro pastor Marcelo E pra missionária Verônica E todo mundo da Assembleia De Deus Monte Sião Acertou Se não acertou Me fala Porque tá aí Pra pra Entendeu A gente tem que Aqui não é brincadeira Não A pessoa ganha trinta mil Por mês Tem que trabalhar bem Recebo Recebo Eu sei que você recebe Não, não Eu estou dizendo Que eu concordo Com Você falou Eu recebo Eu sei que você recebe Com a sua profecia Você tá recebendo Menos que isso? Trinta Pelo amor de Deus Todas as emissoras no Brasil inteiro aí Podem ficar atentas aí Eu tô passei disso aí Faz tempo Aqui a gente vem pela fé Pela fé que vai receber trinta mil Olha aí É isso que eu tô te ensinando Marcelo É, a pessoa não aprende Não recebe Porque não aprende Olha aí Olha o segredo Do Munda Sexta Às onze da manhã Debate noventa e três Na noventa e três FM Na noventa e três FM A J.R. Diz aqui um de nossos queridos ouvintes A minha sogra é uma péssima influência pra minha esposa Ela é uma senhora que perdeu a noção das coisas Não quer viver com meu sogro Mas também não quer dar o divócio Diz que já perde tempo demais na igreja E que homem é tudo igual Minha sogra é inoportuna e manipuladora E a minha esposa embarca nas ideias dela O que fazer quando os pais são péssimas influências sobre os filhos O melhor é optar pelo afastamento de pais Que nada tem a nos acrescentar Que que cê acha, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã Se Deus quiser a partir das onze horas da manhã Em mais uma super edição do nosso debate noventa e três Em nome de toda a nossa equipe O nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje Muito obrigado, pastora Mônica Cristina Obrigada a vocês e eu queria mandar um beijo especial Olha aí, JTR Pra quem, hein? Para Namíbia, lá na África Olha aí Tem gente te ouvindo agora, lá na África Namíbia, sensacional, povo de Deus Arlene, lembrei de você Leninha, beijos e beijos para os membros da comunidade evangélica Nova Unção Minhas filhas e meu neto Beijo Maravilha, Felipe Obrigado, Felipe Raiderich Obrigado, querido É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa E mandar um beijo pra você que nos ouve Muito obrigado também pela participação, querido Jairo Bonfim Meu amigo J.R. Vargas e a todos os ouvintes Eu quero mandar um beijo especial pra Assembleia de Deus em Vila Tamoio Que desde o meu pai que eu estive ontem Foi uma bênção, irmã Liberalina Deus te abençoe, irmã Belinha Liberalina Nossa irmã Liberalina Quero mandar um abraço especial também para a pastora Celeste Belo De Guacho Pé, que está nos ouvindo em Minas Gerais Sensacional, Guacho Pé, sensacional E deixa eu mandar também um abraço também pra Beca Vargas A família dela, a dona Rosaura Vargas Minha tia É gente fina Gente finíssima Então é prima mesmo Prima mesmo Sofreram assim Esses dias, perca de parentes Então estão assim Passando por um período assim Que Deus está confortando o coração dessa família E eu amo muito essa família Que Deus possa confortar mais e mais o coração de vocês Quero mandar um abraço especial também pra Ednalva Para Neide E José Carlos Pra minha família, Adriana Wallace, Ashley, meu pai Pastor Manuel Bonfim Então pra todos E eu quero dizer que você está hoje lá Eu ia perguntar hoje Qual é a agenda de hoje Você está onde hoje? Oh meu filho Hoje é na igreja evangélica Nova Assembleia de Deus Rua Bernardino 49 Esquina com a rua da Matriz Da altura do número mil e novecentos Em Agostinho, Porto São João de Miriti Recebendo essa caravana maravilhosa Bonita, querida JR, dá um pular, por favor É Você é muito sepado Te procuraram Te procuraram Procuraram, é Procuraram Faltou luz Faltou luz Você se prepare Conheça o rapaz No namoro Conheça o rapaz Durante o noivado Pra depois você dizer Eu não sabia que ele era assim Por favor Olha aí Deus abençoe Até logo mais Se Deus quiser Às dezenove horas Na nova Assembleia de Deus Quem vai estar presente ali Ó o Jair Bonfim Ó, 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 ó Aquele que um dia Abre se entregou Aquele que além de tudo Me amou Tá vendo? O pastor Sebastião Na primeira vez Teve aqui Lembra disso? Um mês atrás, né? Tava aqui Hoje já tá até no clima Quem que vai tá lá, JR? Tá Vem quando é O homem é bom Quando o homem é bom De comunicação Ele estava bravo mesmo Não, porque eu tava Não sei o que foi Ele deu pra mim assim Ele não foi, pô, meu Não, não, eu Foi você Foi você Eu falei Quando tu transparece O senhor chegou bravo aqui Eu falo É pra quebrar o protocolo É porque eu sou feio Não, o senhor O senhor tá muito bonito Que camisa, hein? Essa camisa é sensacional Nossa A minha A minha foi na promoção A minha que sou em 99 Olha, a sua não Essa tem uma assinatura no peito Que as assinaturas Eu nunca nem vi, rapaz Ô Jário, sei que tá aí Sei que tá aí Sei que tá aí mais perto Essa assinatura aí Tá toda assinada o pastor Olha, olha o quatro por um Que vai tá hoje lá Ó, ó Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar E quatro por um, ó Um Deus tão grande Com amor Que que é isso, hein? Um Deus tão grande Agora e a Beatriz A Beatriz A Beatriz não deixa ninguém Falar mais, rapaz É o lançamento dela É o lançamento Sem misericórdia É da Beatriz Ninguém que fala mais Fica e diz Deixa eu falar É Galera, galera Agora, rapaz Tá pianinho, né? Já é pequeno, né? E é mulher, hein? Fecha a porta aí Pra bitranca Ele vai que ela tá na empresa Essa música, rapaz No louvorzão Não sei o que você viu, Jair O povo cantando em coro Lá, ó, ó, ó É assim, ó, ó, ó Deixa falar Deixa mentir Deus está no meu nome Isso é que dá Me acordar cedo Pra vir fazer a caravana no louvor Depois não reclama É isso é que dá Olha aí, olha que bem Hoje, então, Beatriz Quatro por um Jair, o Bonfim A pregação De um dos pastores Que eu mais admiro Uma figura extraordinária Como pessoa Um ser urbano maravilhoso Com conteúdo extraordinário Assim, acima da média E uma capacidade de pregação maravilhosa Meu querido reverendo Marco Antônio de Oliveira Hoje na Igreja Nova Assembleia de Deus Em Agostinho Porto Com o pastor Um dos pastores mais simpáticos Da igreja evangélica no Brasil Uma pessoa sorridente, alegre E bom de comunicação, hein? Vai, JR Sabe o que aconteceu? Ah, fala aí, pastor Faltou energia lá Jesus Que o deputado chegou Sim Que vamos fazer, pastor? Eu digo, o deputado é com o senhor Eu digo, calma pessoal Bati palma, calma Sem energia O deputado vai falar Ele vai dar uma satisfação a vocês Quando o deputado abriu a boca A Beatriz entrou Deixa falar Meu Deus Deixa acontecer O deputado olhou assim Não deixou o deputado falar Não deixou o deputado falar Já vi muito O contrato se encerrar assim, hein, JR Já viu? Eu achei que o deputado fosse falar assim E haja luz Olha aí Vai, vai Hoje vai ter Hoje vai ser Deixa falar Deixa mentir Vai ser bom demais, JR Pastor, dá o endereço aí outra vez, pastor Rua Bernardino 49 Altura da Rua da Matriz 1900 Ali perto do cemitério israelita Cemitério municipal Perto do cemitério Perto do cemitério Do nosso futuro Só eu receber Ah, Jesus, minha pana Olha aí, velho Cê tava triste hoje, né? Olha, o dia ficou mais bonito, não ficou? Sai, mano Ah, olha aí Este é o debate noventa e três Com JR Vargas Na noventa e três FM Muito obrigado aqui a Marcela Bastos Luciana Vasconcelos A Letícia Roseno Fabiano Fernandes Jair Cardoso E a nossa Cátia Regina Popularíssima Catita Voltamos amanhã Se Deus quiser A partir das onze horas da manhã Mais uma superedição Do nosso debate noventa e três Vamos orar juntos Vou pedir ao querido Felipe Pra orar conosco hoje Vamos apresentar o tema de hoje Diante de Deus em oração E também o tema do nosso culto Da noventa e três hoje Logo mais às sete horas da noite Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor Porque a cada dia precisamos aprender de Ti E das Tuas palavras Nessa vida aqui na Terra Nós a cada dia precisamos saber nos relacionar Sabermos conduzir E por isso precisamos do Senhor Ajuda-nos Instrui-nos Ensina-nos A sabermos Como fazer as coisas Colocamos diante do Senhor As nossas vidas A nossa dependência A nossa carência do Senhor A nossa limitação E pedimos que o Senhor Provenha Sobre nós Colocamos diante do Senhor O culto de hoje à noite O culto da noventa e três Lá na Na igreja do pastor Que realmente mais uma vez A Tua palavra Possa ser cantada A Tua palavra Possa ser ministrada E vidas sejam curadas Transformadas Renovadas E libertas Para louvor Do Teu nome E honra do Senhor Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate noventa e três Realização noventa e três FM Oferecimento MK Editora